Olá, patriota! Hoje é dia 22 de agosto de 2022. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, Compromisso com a Verdade. Muito prazer, eu sou o Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. E sempre às 8 da noite temos a segunda edição comandada por Clayton Basso. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente e feito para você. Então curta, compartilhe esse vídeo e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Bolsonaro vai ao Jornal Nacional para entrevista com William Bonner. O presidente será entrevistado ao vivo por cerca de 40 minutos. Presidente é recebido por milhares em motocicleta em volta redonda. Bolsonaro foi à beira da estrada para cumprimentar apoiadores na cidade do Rio de Janeiro. Sérgio Moro diz que ele e Bolsonaro têm o mesmo adversário. O ex-juiz e candidato ao Senado disse que será a favor de Bolsonaro contra Lula durante campanha eleitoral. Lula diz que o Estado não deve ter religião. O ex-presidente fez discurso crítico às igrejas e aos que se envolvem com política. Constantino critica a fala de Lula sobre Estado laico. O comentarista disse que quem defende aborto e ideologia de gênero não é cristão. O presidente Jair Bolsonaro tem como único compromisso divulgado na sua agenda nesta segunda-feira uma entrevista ao vivo para o Jornal Nacional da Rede Globo. A princípio, a entrevista seria realizada no Palácio do Planalto, mas o presidente irá aos estúdios da Globo no Rio de Janeiro. A entrevista será de cerca de 40 minutos, por volta das oito e meia da noite. Bolsonaro será o primeiro entrevistado de uma série com presidenciáveis no Jornal Nacional. O presidente Bolsonaro participou de uma motocicleta na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, neste fim de semana. Com a rodovia lotada de motociclistas, o presidente foi à beira da estrada para cumprimentar os milhares de apoiadores que passavam. Vejam um trecho do desfile. O presidente Bolsonaro participou de uma motocicleta na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. O que é que é um trecho? A CIDADE NO BRASIL 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 Bolsonaro relembrou os avanços do governo federal em obras de infraestrutura. Afiado, como sempre, ele também ironizou o governo do PT, que iniciou muitas obras, mas, como disse Bolsonaro, só terminou as que fez fora do país, com o dinheiro do povo brasileiro. Veja o que ele disse. Nós vamos começar esse ano, fazer a Porto Velho e Manaus. Manaus, aí chegou, aí 19, quem comeu poeira, comeu, quem não comeu, não vai comer mais. A questão de drenagem e terraplanagem começa agora. Eu sou de Santa Catarina. O ano que vem a gente joga a primeira massa de asfalto lá na... Já está jogando agora, já vi o maquinário todo lá. Dia 14 de agosto, eu sou de Santa Catarina. Vamos voltar com o Tarcísio nos próximos dias lá, ter uma ordem de serviço, uma ponte lá no Rio Xingu. Rio Xingu, que é verde. Nós inauguramos duas pontes recentemente, onde nós tiramos o emprego de algumas pessoas, né? Balseiros. Balseiros. E vai ter duas na Araguaia, né? Os Dando de Balça é governador, é prefeito de Manaus, então é fácil. Duas no Rio Araguaia que está sendo feita também. Exatamente, tá. Ali na parte do Luiz Alves. Algumas obras que começou em governo anterior, sem problema. As únicas obras que o PT concluiu foi em Angola. Essa está toda pronta. E Cuba concluiu também um porto maravilhoso lá. O Pariel. O Pariel, já ligado. O Pariel disse que nunca elogio, parabéns ao PT. As obras de fora foram todas concluídas. Menos aqui de dentro. O ex-juiz Sérgio Moro, agora candidato ao Senado, gravou um vídeo para sua campanha em que disse que irá apoiar Bolsonaro na reeleição, ainda que indiretamente. Mesmo crítico do atual governo, Moro disse que as chances de apoiar Lula são zero e que ele e Bolsonaro possuem o mesmo adversário. Veja o trecho em que Moro fala a respeito do presidente. Jamais. Isso é impossível. Eu decretei a prisão do Lula. Eu desmontei o esquema de corrupção do PT junto com as empreiteiras, como a Odebrecht. A Odebrecht tinha um departamento de propina. E um dos principais clientes eram lá políticos vinculados ao Partido dos Trabalhadores. Jamais estarei ao lado do PT e do Lula. Você pode escrever na pedra. Em relação ao Bolsonaro, uma coisa eu posso dizer. Nós temos o mesmo adversário. Durante um comício realizado no Vale do Anhangabaú neste fim de semana, o ex-presidente Lula disse que é a favor do Estado laico. Sem citar nomes, fatos da política, falou sobre os comentários de juízes e desembargadores após a posse de Alexandre de Moraes como presidente do TSE na semana passada. O jornalista destacou a fala do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo, e de um desembargador, que criticaram o tom agressivo das falas de Moraes. Veja uma parte do comentário. Recordo a vocês a reação do ministro Marco Aurélio, aposentado do Supremo, quatro vezes presidente da Justiça Eleitoral, foi à posse de Alexandre de Moraes, ouviu o discurso e saiu triste. Ele chamou de nefasto o acontecimento, achou o discurso agressivo. E agora, um desembargador com 30 anos de carreira, do Tribunal de Justiça da capital do país, corregedor da Justiça Eleitoral Regional, Sebastião Coelho da Silva. Em plena sessão plenária do Tribunal de Justiça, ele diz, olha, eu estou pedindo minha aposentadoria, porque eu não posso usar a palavra exata. Imagina só, ele disse, eu não posso falar outra palavra, eu preciso ter muito cuidado com elas, com as palavras. Imagina se um desembargador diz isso. Imagina a situação psicológica do país. As pessoas estão, até desembargador, está tendo cuidado ao falar. Parece que está aí o Big Brother do George Orwell, o irmão mais velho, controlando tudo. Ouvindo as coisas, aliás, a gente viu aí um episódio de fofoca de espionagem dentro de grupos de opinião, de conversa entre pessoas. Parece União Soviética de outros tempos, aliás, parece em 1984. Bom, mas voltando ao desembargador. Aí ele usou a palavra, usou um eufemismo, eu não estou feliz, então não posso continuar. Explicou que foi a posse, que esperava um discurso de paz, mas, ao contrário, o que eu vi foi Alexandre de Moraes fazer uma declaração de guerra ao país. Um discurso que inflama, não agrega, e eu não quero participar disso. Aí ele está dizendo que vai trabalhar até o último dia, vai cumprir a Constituição, as leis e as decisões judiciais. Mas, diz ele, não vou cumprir discurso de ministro, seja em posse, em Twitter, em rede social. O magistrado tem que ter sobriedade. Quando o magistrado fala fora do processo, causa desagregação. E não é por isso que se faz justiça. A justiça tem que fazer justiça e paz. Tá aí. Vocês já ouviram alguma vez esse desembargador Sebastião Coelho da Silva, em 30 anos, dar suas opiniões por aí? Não, nunca. Ele só falou nos autos até agora. Ele vai sair de cabeça erguida. Mas foi de tal maneira forte a manifestação dele que gerou reações em defesa de Alexandre de Moraes. A Associação Colégio de Presidentes de Tribunais Regionais, através do seu presidente, emitiu uma nota dizendo, o presidente se chama Leonardo Pache de Faria Cupelo. A nota diz assim, o Coptrel, que é a sigla dessa associação, tem plena fidúcia de que os respeitáveis ministros, em conjunto com os 27 presidentes TRE, conduziram as eleições de 2022 com a tenacidade imperiosa em manter a integridade do sistema eleitoral, que há 90 anos vem sendo fortalecido no Brasil. Fidúcia. Eu acho que eu já vi fidúcia em direito comercial, em livros de economia. Mas, enfim, e o presidente do TRE daqui do Distrito Federal apressou-se em dizer, ó, não tenho nada a ver com isso. Ele fez uma nota dizendo, o desembargador Roberval Belinati, a manifestação do colega não retrata o meu pensamento sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Depois, lá no fim, ele volta. Penso que o colega manifestou apenas sua opinião pessoal, óbvio. E não reflete a posição do TRE. Ele até já tomou a iniciativa de, essa semana, fazer uma visita de desagravo ao ministro Alexandre de Moraes. Como se vê, gerou ataque e defesa. O jornalista Rodrigo Constantino criticou a fala do ex-presidente Lula sobre o Estado laico e disse que o petista tem ranço das igrejas. Para o comentarista, é impossível que quem defende aborto e ideologia de gênero seja cristão. Já Lula sentiu o golpe dos ataques bolsonaristas e tem feito um grande esforço para não se colocar como um inimigo dos cristãos. Mas é uma tarefa fadada ao fracasso. Pois a internet, ao contrário dos petistas, tem boa memória. Não sou o candidato de uma facção religiosa, afirmou Lula para diminuir o estrago da imagem antirreligiosa. Todos sabem, Lula, você é o candidato de outro tipo de facção. A criminosa mesmo, né? Do mensalão, do petrolão. Mas o PT do Lula não é capaz de esconder o preconceito, o ranço, o ódio até que sente que tem pelas igrejas. Em ato com Lula presente, uma professora disse que as igrejas fazem parte de uma máfia. Isso foi nessa semana. Basta pegar declarações de vários petistas no passado para perceber que o socialismo se coloca como contrário, antagônico ao cristianismo. Alguns tentam aparelhar as igrejas para destruí-las de dentro. Mas quem prega estado totalitário, aborto, legalização de drogas, ideologia de gênero, não pode se dizer um cristão. Sentindo o desgaste da sua imagem, porém, Lula tentou reagir. Eu sou o candidato do povo brasileiro e quero tratar todas as religiões com respeito. Religião é para cuidar da fé, não para fazer política. Eu faço campanha eleitoral, respeitando religião, e não uso o nome de Deus em vão. Hum. O assessor especial da presidência, Felipe G. Martins, debateu e mostrou várias chamadas de jornal sintetizando. Como assim não usa a palavra de Deus em vão? Tá de sacanagem? Logo você que disse que sofreu mais do que Jesus Cristo, que seu corpo foi mais flagelado que o dele, e que você sofreu mais injustiças do que ele. Logo você que vive se equiparando a Cristo e que já disse até que Deus é petista. Eis a essência do antagonismo entre socialismo e cristianismo. Os socialistas querem substituir Deus. Eles não podem admitir uma religião que coloca sua ênfase no indivíduo, não no Estado. O socialismo é uma espécie de religião política, secular, uma ideologia totalitária que não tolera a competição. Bebe a verdade da escatologia cristã, mas oferece o paraíso terrestre em vez daquele celeste. O PT tem elevada rejeição perante os cristãos, em especial os evangélicos, que já somam um terço da população. Os petistas tentam mascarar a sua verdadeira agenda para acenar a esse público apenas na hora da eleição. Mas o eleitor está mais atento, ainda mais com as redes sociais. Lula levará um sacode desse grupo. E com toda razão, não é mesmo? Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal. Seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã. Até amanhã.